Obrigada pelo convite. Antes de mais, o trabalho que eu vim apresentar foi realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado em Antropologia do Espaço, defendida em 2005, e discutir a reconstrução do patrimônio arquitetónico colonial de português em Timor-Leste, num quadro de reconfigurações identitárias em contextos pós-coloniais, que é em Timor-Leste como em Portugal. O meu envolvimento com o tema, na verdade, reclama a 99, e foi nessa altura que integrei a equipa de Gertil, uma equipa de arquitetos criada em 99, para apoiar a reconstrução física, arquitetónica e urbanística de Timor, devido à destruição de cerca de 3 quartos do território após a referência de 99. A data, o que mais me chamava a atenção era o facto da reconstrução do edificado envolver construções portuguesas, tradicionais e indonésias, nomeadamente com a ação da Unidade de Reconstrução da UTAET, mas o facto só as arquiteturas coloniais e tradicionais serem enfatizadas pelos discursos oficiais. Tanto Timor-Leste como Portugal pareciam querer resgatar uma espécie de uma herança partilhada em investimentos identitários no passado e, para compreender estas retóricas oficiais, procurou-se examinar que tipo de identidade e de passado eram suportadas e fixadas nestas arquiteturas e, ao mesmo tempo, avaliar o lugar que esta reconstrução tinha para a identidade portuguesa num contexto pós-colonial e muito específico da história imperial. Para isso, escolheram-se quatro estudos de casa, eles envolviam diferentes atores da cooperação bilateral portuguesa, eram processos de construção anteriores à independência efetiva de 2002, portanto, o período que me interessava a compreender era de 99 a 2002, que era a escola do Reino Penelal, feita pelo SWOTS com um projeto de objetivo, o liceu de Guili, feito, projetado e construído pela Câmara Municipal de Lisboa, sede do DNU, que mantive o nome em Timor-Leste, feita pela Caixa Geral de Depósitos e, na altura, o Centro Cultural do Mafuco, hoje a Casa Europa, que foi um museu dos portugueses, de Timor, foi hipoteticamente várias coisas. As investigações, as pesquisas feitas procuravam analisar a produção social destes edifícios, enquanto traços ideológicos e tecnológicos por trás da construção material do espaço e articulá-la com as promessas físicas e representação simbólica, quer portugueses como se de Lourenço envolvido com os edifícios. E, claro, não é possível desenvolver todas as pesquisas aqui, mas queria destacar alguns aspectos relativos a Penelal e a Alisson Guili, para depois explicar um pouco sobre as conclusões que tirei no trabalho. No caso da Escola de Penelal, o que se compreendeu foi que o processo de reconstrução materializava um discurso latente da comunidade portuguesa sobre a incorporação de traços do passado colonial e da sociedade tradicional numa ideia de identidade nacional de Imerens, e que escolhia outros passados, nomeadamente a presença e a influência cultural da Imerensia durante o período da ocupação. E esta dualidade foi transposta para o espaço de construir. Primeiro, na reconstrução de uma imagem muito cênica, de um edifício, de uma linguagem muito típica portuguesa, que os arquitetos queriam ser de grande valor e de necessidade de continuidade com uma memória coletiva local. Isto é um, não sei se conhecem todos venem lá, mas é uma espécie de uma praça de ensino, com várias escolas, seminários, e a escola ocupa o topo deste grande valor. Por outro lado, havia a intenção de interpretar materiais e técnicas da construção tradicional, segundo concepções de espaços modernos, quer no interior da antiga escola, quer na construção de salas de aulas autónomas. Isto é um exemplo, a imagem que há pouco aparecia do Sinat e da Calca de Lore, que é traduzida no relógio da SWOTS que financia o projeto e que é construída tridimensionalmente como uma casa de bem. Por exemplo, isto não tem qualquer leitura para qualquer timorense em Vénelal. Porém, isto é outro caso, as arquiteturas tradicionais, o levantamento do Sinat também, e esta construção depois é reutilizada na escola portuguesa em Vílio, por exemplo. O resultado foi, por isso, e voltando um pouco aqui atrás, por um lado, uma monumentalização do passado colonial no edifício que em 2004, a última vez que estive em Timor, não tinha praticamente uso. A escola foi utilizada como biblioteca e biblioteca num sítio, os livros eram quase todos em inglês, por acaso, e a eletricidade não era corrente, portanto o espaço tinha pouco a nenhum uso. As crianças foram proibidas de brincar nos alpentes, que brincavam sempre antes da obra, e faziam-se missas campais utilizando escadaria principal e os árvores quase como um altar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma produção de uma imagem unificada de arquitetura timorense, que incluía traços regionais vários, diferentes variantes étnicas, numa ideia de arquitetura timorense, numa ideia de uma cultura nacional. E apesar do facto da ressonância social do projeto e deste tipo de intervenções não existir, a verdade é que as duas narrativas de monumentalização de um passado colonial e de objetificação de uma cultura timorense eram latentes nos discursos da população com a qual eu pude dar-lhes as dificuldades linguísticas. Já no Liceu de Tilly, o que estava em causa era a construção de um objeto memorial, fixava o Luto Nacional de 99 e que simbolicamente associava Portugal e a língua portuguesa ao ressurgimento da nação. Esta era uma intenção relativamente falada da Câmara Municipal de Lisboa, que emblematizava o valor arquitetónico e histórico do Liceu, nomeadamente com as opções como a manutenção da única janela supervivente da 99 e a manutenção da inscrição original do frontal. Para muitos timorenses em Dilly de uma certa idade, especialmente, de facto este foi o do seu onde estudaram, era o único que havia e há o reconhecimento de ser a escola que formou os elites do primeiro nacionalismo timorense. Mas para indivíduos mais jovens, especialmente os não falantes de português, isto é só o apoio de Portugal à construção do parque edificado timorense. O facto é que, de uma forma geral, em 2004, quer uma parte da população como da outra em Dilly, o Liceu suportava uma espécie de juízo sobre a qualidade da construção técnica, a qualidade técnica da construção portuguesa face à Indonésia. E, em muitos casos, esta qualidade era quase que uma analogia de dois modelos de colonização distintos, com uma demonização da Indonésia e uma mitificação do passado português. O que se compreendeu foi que havia uma vontade de espacializar estes relaços históricos e culturais e afetivos entre Timor-Leste e Portugal, nos discursos do nacionalismo oficial, e estabilizando, novamente recordando, em 1999 e 2002. E, por trás desta vontade, era latente o lugar particular que o papel colonial português, que o passado colonial português tinha numa configuração pós-colonial, nas edificidades dos dois países. Para Timor, a história colonial estava na origem da formação de uma consciência territorial, de um Timor oriental, mas legara também um repertório simbólico capaz de diferenciar a nação timorense num contexto regional e de reunir lealdades e identidades grupais numa ideia de comunidade superétnica. E esta construção só adquiriu significado nacional e ultrapassou o ideário político das elites durante a ocupação indonésia e perante a incapacidade desta de incorporar as narrativas timorenses, nomeadamente, porque ela se baseia numa luta contra o colonialismo holandês e com base nos grandes estados pré-coloniais. Na altura em que desenvolvi até as quatro ideias pareceram aqui fundamentais durante o período da ocupação indonésia. Uma, a forma como as ofensivas militares haviam atiçado esta resistência armada, que reavivou uma ideia etno-histórica de Malberto, primeiro com a exclusão de Portugal na sua origem, mas depois com a sua própria incorporação numa ideia de povo timorense. Um segundo aspecto que tinha a ver com a constituição da 27ª província, que isolou os timorenses dentro das fronteiras e reforçou a consciência de uma fronteira e de uma distinção. As políticas culturais e de ressocialização e atentência indonésias, que evidenciavam as distinções entre timorenses e indonésios, e ao mesmo tempo abriram espaço a que se formasse uma nova elite e uma nova consciência neocolonial, e que tinha a obrigação de uma definição religiosa, juntamente com a proibição da língua portuguesa e de manifestações culturais tradicionais, e a adoção do tétano pela Igreja acabou por reunir os timorenses em torno de uma fé católica, e não só como religião, mas também como espaço e meio de socialização. Ou seja, em 1975 e 1999, o nacionalismo timorenses passou a gerir fenómenos do passado colonial, da sociedade tradicional, encontrando na história do passado português, a atividade e a distinção que legitimavam uma ideia de nação independente. E esta dupla matriz do nacionalismo timorense, do primeiro nacionalismo timorense, tem várias expressões. Arquitetura colonial e a sua reconstrução parecia ser uma delas entre 1999 e 2002. A tangibilidade da arquitetura permitia fixar de uma forma duradoura esta memória necessária do tempo português, e a sua emblematização no presente, neste presente, de 1999 e 2002, parecia quase segurar um passado na Indonésia, como se fosse uma interrupção do destino nacional de patrimônio. E é certo que haviam tensões e conflitos entre diferentes representações de identidade, mas o património é, de uma forma geral, uma enunciação de quem que tem autoridade e o poder reconhecido, e, portanto, sugeria, na altura, que a sua reconstrução em que mora em relação com a cooperação portuguesa parecia ser um artifício social de construção de uma memória autorizada nacional antes de passar da herança portuguesa, nomeadamente da língua, ter sido efetivamente adotada como língua social em 2002. Para Portugal, Timor parecia ser quase uma redenção da história colonial, desde a recusa da Igreja a aceitar a anexação à Indonésia na década de 80, que Timor-Leste era um capital da política externa portuguesa, depois, com 91 e 99, este capital político ultrapassou a esfera das elites, transformou-se numa causa nacional, e assim, Portugal quase comecei associando à victimização de Timor-Leste, que acabou por rever as revoluções do poder do colonialismo anterior, em laços que eram mais solidários, mais culturais do que ideológicos. Timor era o território em falta da comunidade lusófona, uma comunidade reunida em torno de afinidades históricas, culturais e, fundamentalmente, linguísticas, e, de facto, os atores que estudam a identidade nacional portuguesa tendem a situá-la não no domínio da ideologia, mas sim no mito, recuando ao mito do Eldorado, da herança sagrada, à teoria de Freire, e, portanto, é neste aspecto que a lusófonia foi interpretada no quadro destes processos de reconstrução, como um espaço que atualizava o imaginário imperial num contexto pós-colonial e como uma comunidade que dava continuidade a uma imagem cultural, a uma identidade cultural, nomeadamente, perante a sua integração na comunidade europeia. E, tal como outras identidades, a lusófonia precisava de um repertório simólico, que, embora a língua fosse o seu traço basilar e crucial, a verdade é que a arquitetura tem uma visibilidade e uma comunidade totalmente distinta. A arquitetura foi, em vários momentos da história portuguesa, usada como modalidade de representação do nacionalismo oficial, e são os vários programas de governo, já no futuro democrático, a frisar a necessidade de valorizar este legado arquitetónico nas políticas de cooperação entre os países de língua portuguesa. É curioso que este tipo de arquitetura colonial tem um espaço específico nas publicações, nos congresos, na área de arquitetura, que a definem como um tipo de edificação que é, e isto é uma citação, estética e tecnicamente mexigenada. Há até um retorno de um termo muito colonial, muito utilizado, muito colonial, e que ele mostra um modo particular de Portugal estar no mundo. E é uma representação que ultrapassa a esfera política, nomeadamente que penetra em uma esfera muito técnica, num plano muito dos arquitetos, dos historiadores de arte, por exemplo, mas que reforça esta ideia de uma espécie de retórica neolusotropicalista, da identidade nacional portuguesa em contexto pós-colonial, e ela é reconhecida por um setor da população timorense mais jovem, não falando de português, por exemplo, que dizem que para eles, a arquitetura portuguesa em Timor é história, mas para os pais deles é história e memória, e que para Portugal ela é a identidade nacional de Timor, mas é para Portugal e não para eles. Muito obrigada.